Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu também irei falar um pouco do carro e do X1 Entre os vaqueiros Adelani Américo, montando a Adriana Polo Versus o vaqueiro Renan Tobias, que montou o cavalo Mancha da Bahia Foi um dos X1 mais acirrados na noite de hoje Foi o de Adelani Américo e de Renan Tobias Dois grandes vaqueiros montando dois grandes animais Fizeram grandes apresentações E o vaqueiro Adelani Américo leva a melhor no X1 Levou o título de campeão Tanto Adelani como Renan correram os 5 bois Eles fizeram valer os 5 bois Foram para o desempate E cada um correu os 7 bois E no desempate da sétima rodada O vaqueiro Adelani Américo fez valer E o vaqueiro Renan Tobias não teve aproveitamento Então, portanto, o vaqueiro Adelani Américo Teve 100% de aproveitamento E levou aí o título mais importante Que foi o título de campeão Montanado de Enapolo Representando a Betvip e o Áres Tavares Ele que estava sendo estirado aí Pelo vaqueiro Verdinho Silva Onde fizeram aí uma boa apresentação E foram os grandes campeões do X1 E foi o título de campeão